Boa noite. Hoje, como é terça-feira, é meu dia no Conexão ND de receber um convidado, uma convidada para um bate-papo. E o meu convidado de hoje é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti. Secretário, obrigado por ter vindo e uma boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Pois é, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não existia essa secretaria. Por que o governador decidiu criar essa secretaria e lhe chamar? Bom, Paulo, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela surge a partir da visão do governador Jorginho Mello, que decidiu dar o devido protagonismo a essa atividade que gera tanto emprego, tanta renda, tanta oportunidade para a população e para todos os empreendedores do Estado de Santa Catarina. O setor, ele pleiteava uma estrutura que pudesse permear todas as áreas da administração pública, para levar a inovação para dentro da administração pública, melhorando a prestação de serviço para a população. E o governador teve essa visão de transformar essa iniciativa numa secretaria de Estado. Volto a dizer, dando o devido protagonismo a uma atividade que gera muito impacto para a sociedade de um modo geral. Então, na verdade, vai ser uma secretaria que vai atender também o governo? Sim. Por determinação do governador, a linha de mestre de atuação que o governador nos passou é para que a secretaria tenha atuação em duas frentes. Uma é no fomento à atividade inovadora, no fomento ao desenvolvimento econômico a partir da inovação, criando políticas públicas que possam melhorar o ambiente de negócio, facilitar o empreendedorismo, criar mecanismos para que as empresas dos setores tradicionais possam se tornar mais competitivas, melhorando a arrecadação e a oportunidade de emprego e renda para as pessoas, isso de um lado, e de outro, o Estado consumidor dessas inovações. O governador fala sempre que vai valer a pena você investir em ciência, tecnologia e inovação quando um doente for salvo por uma máquina que tenha sido desenvolvida por um investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Então, são essas duas áreas que a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai atuar. O desenvolvimento econômico a partir da inovação e o Estado consumidor dessas inovações para a melhoria da prestação de serviço para o contribuinte e para a população do modo geral. Secretário, a sua experiência vem de onde e quando? Então, Paulo, eu comecei em 2010 no governo do Estado, eu tive uma passagem no governo do Estado num programa chamado Inova Santa Catarina. Já focado em tecnologia. Já focado em tecnologia. Esse programa, ele foi o programa que criou as bases do programa catarinense de inovação, dos centros de inovação. Tinha um viés de atração de empresas intensivas em conhecimento e inovação para Santa Catarina. Depois, eu tive a oportunidade de ser secretário em Itajaí. Lá também a gente implantou o centro, iniciou a implantação do centro de inovação de Itajaí, do distrito de inovação de Itajaí. Fui a Palhoça, também como secretário de desenvolvimento econômico do município. E aí, ali também, eu já vinha trabalhando muito próximo do setor de tecnologia e de políticas públicas voltadas ao fomento da inovação como vetor de desenvolvimento econômico. Fiquei uns quatro anos fora atuando como executivo do setor de tecnologia. E voltei, por último, em São José, também como secretário de desenvolvimento econômico e inovação. Então, ao longo dos últimos 12 anos, eu sempre atuei, seja do lado do governo, seja do lado da iniciativa privada, muito próximo do setor de tecnologia e de políticas públicas voltadas à inovação. E a sua formação? Eu sou advogado de formação, mas... Mas a paixão e a tecnologia... E políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico por meio da inovação. Hoje, se você analisar o que gera riqueza no mundo mesmo, são aquelas empresas intensivas em conhecimento e inovação. Se você pegar o valor de mercado, duas, três dessas grandes empresas americanas e intensivas em conhecimento, você tem praticamente o PIB do Brasil. Prova de que isso realmente gera muita riqueza. E riqueza é o que faz com que as pessoas tenham mais oportunidade e melhor qualidade de vida. Quando o senhor chegou ao governo agora, ao governo do Estado, que o senhor já passou por ele, na gestão Raimundo Colombo, o que o senhor percebeu que há necessidade mais urgente de avançar nessa área e que venha nos atender? Certo. Veja, o mundo passou por uma mudança muito grande nos últimos dois anos, três anos em função da pandemia. Com a pandemia, né? Isso acelerou demais o que a gente chama popularmente de transformação digital. Seja do lado do governo, seja do lado de mudança dos modelos de negócio das empresas de um modo geral. Eu vinha de uma empresa, eu fui executivo de uma empresa que tinha 3 mil funcionários e que em pouco mais de 24 horas nós tivemos que colocar todas elas em home office. Isso foi uma realidade que permeou aí todas as empresas do Brasil ou boa parte das empresas brasileiras. E isso faz com que você tenha uma nova realidade e o governo precisa, de alguma forma, se adaptar a essa nova realidade. Seja por meio de políticas públicas que facilitem a vida dessas empresas e desses empreendedores. E aqui é importante fazer um parênteses que a pandemia abriu a possibilidade de uma série de novas oportunidades de negócio intensivas em conhecimento que precisam, de alguma forma, da regulação ou da desregulação do Estado para que possa se desenvolver. E do lado do governo a mesma coisa. Você precisa ter um conjunto de ações que permitam com que essas novas tecnologias, esses novos modelos, essas desregulamentações de alguma forma possam virar melhoria da prestação do serviço público para o contribuinte, para o cidadão de um modo geral. Não só aquele contribuinte que procura o governo por uma atividade meramente burocrática, mas para aquele que socorre ao sistema de saúde, à educação, ao saneamento básico e que pode e precisa do apoio do governo para que possa ter acesso a essas novas tecnologias. Secretário, se eu estiver cometendo um erro, eu gostaria que o senhor até me corrigisse. Até porque eu não tenho domínio dessa área. Apesar de que a gente vive no digital, praticamente. De repente, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que o senhor comanda, ela poderia vir a prestar um serviço para a Secretaria de Saúde, como exemplo, para a Secretaria de Saúde para desenvolver programas que venham a beneficiar o cidadão. Isso é possível? Isso pode vir a acontecer? Isso, inclusive, é uma determinação do governador Jorginho, que a gente possa ser um facilitador da aproximação dessas soluções de mercado para que elas possam interagir com as outras secretarias e melhorar a prestação de serviço nessas áreas finalísticas para a população. Então o senhor sempre vai estar em contato com o mercado? Sempre em contato com o mercado, buscando essas tecnologias para serem aplicadas dentro da administração pública. O secretário Moisés, que é o secretário de administração, ele tem uma vasta experiência também na utilização de processos inovadores, de tecnologias inovadoras para a melhoria da gestão pública do modo geral. Ele é um case fantástico, reconhecido no Brasil inteiro, que colocou Luzerna, poucas pessoas sabem, mas Luzerna, no meio oeste, é a cidade que tem a maior densidade de startup por habitante do Brasil. Isso tudo foi durante a gestão do secretário... Em Luzerna? Em Luzerna, é a cidade que tem a maior densidade de startups por habitante do Brasil, fruto do trabalho do secretário Moisés, que faz parte dessa equipe que o governador Jorginho montou. Tá, o senhor entrou já na secretaria, já tomou pé, está criando a secretaria, na verdade, né? Ela não existe ainda, né? A gente tem um desafio de colocar ela de pé com a estrutura e com os profissionais, com as competências necessárias para atingir os objetivos que o governador nos passou. Agora, quais são as suas metas? Olha, a gente tem algumas... Além de criar e montar a secretaria. Sem dúvida, essa aí talvez seja a primeira das metas, né? A gente tem um desafio muito grande de melhoria da competitividade da economia catarinense, né? É fundamental que a gente crie condições de continuar um processo de mudança do eixo econômico de Santa Catarina em direção a uma economia intensiva em mão de obra, intensiva em conhecimento, né? Então, isso nos coloca aí uma necessidade de aproximar a produção de ciência e tecnologia dos setores tradicionais da economia como forma de melhorar o ambiente de negócios e, ao melhorar o ambiente de negócios, a gente conseguir aumentar a competitividade da nossa economia. Veja que quatro trabalhadores brasileiros fazem o trabalho de um trabalhador americano. Então, esse é um gap que a gente... Não se resolve isso ao longo de uma gestão, mas é fundamental que a gente possa canalizar todos os recursos e todas as competências necessárias na melhoria da competitividade da economia de Santa Catarina. E isso tem um reflexo para a população muito interessante. Você veja, por exemplo, que o setor de tecnologia, ele paga um salário que é pelo menos duas vezes maior do que o setor da economia tradicional, né? Então, quando a gente fala em emprego e renda, a gente fala principalmente em como melhorar o emprego e a renda dessas pessoas, dar emprego e renda de qualidade. Secretário, eu vou fazer uma provocação para o senhor. Tecnologia emprega ou desemprega? Muito pelo contrário, emprega. Existe algumas emprega e emprega com qualidade, né? Quando a gente fala em emprego... E o senhor já falou no salário também. Exatamente. Então, é um desses benefícios, né? Mas quando eu falo desemprego, é a máquina substituindo o homem. Então, existe uma pesquisa muito interessante, Paulo, que se não me falha a memória, é da Dell Computers, que diz que 85% dos empregos de 2030, eles ainda não existem. Isso não significa que nós vamos ter em 2030 uma massa enorme de desempregados. Muito pelo contrário, os empregos, eles vão mudar. A função do Estado é adequar as pessoas a essa nova realidade, para que elas possam ocupar essas novas posições que vão surgir com a aceleração da transformação digital. Veja que há dois, três anos atrás, não existia, talvez até um pouco mais, não existia profissão motorista de aplicativo. Hoje você já tem o motorista de aplicativo. Isso é um exemplo muito simples de algumas profissões que foram criadas a partir de um processo de transformação digital. Ah, mas daí eu vou lhe colocar um outro exemplo. Um outro exemplo que é comum entre nós aqui, é o banco. Ao banco hoje você não conversa mais com caixa, você conversa com caixa eletrônica. Então, já se perdeu o caixa, não tem mais esse profissional. A gente já vê uma redução de pessoal pela ocupação da máquina e até a pessoa hoje, não precisa nem ir ao banco. Ela com o celular, ela resolve os problemas dentro de casa. Isso, isso que eu lhe pergunto, que é uma preocupação de repente das pessoas, quando se fala em tecnologia, em digital, em avanço, em inovação, se opõe o emprego. Mas vai ter que mudar até no sentido de currículo escolar, vai ser uma revolução isso. Sem dúvida. Esse é um grande desafio que existe, a gente dotar as pessoas, a partir da primeira infância, de competências técnicas e socioemocionais para a profissão do futuro, para essas novas profissões que vão surgir a partir desse processo de transformação digital. Isso está dentro das nossas atribuições e dentro daquelas metas que a gente estabeleceu para a secretaria. Hoje, a formação, volto a dizer, de competências não só técnicas, mas também socioemocionais para o mercado de trabalho é um dos grandes gargalos ao desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Há um aumento da competitividade e a absorvição dessa mão de obra que está saindo dos modelos de negócio tradicional para esses novos modelos de negócio que a gente chama de inovadores. Isso é uma prioridade, isso é uma das grandes carências hoje do Estado, um dos grandes gargalos ao desenvolvimento econômico e é o que precisa ser feito para a gente garantir um novo salto de desenvolvimento para o nosso Estado. O que nos trouxe até aqui não é garantido que vai nos levar para o futuro. Então, a gente precisa dotar o Estado dessas competências, dessa estratégia, para que a gente possa garantir esse novo salto de desenvolvimento. É que eu recebi uns dados da sua assessoria e de 2018 a 2020 houve um avanço, uma expansão nesse setor de praticamente 60% a 70% em Santa Catarina, mas não tem como absorver mão de obra. Então, importando mão de obra, como é que se resolve isso? Veja que coisa interessante, Paulo. A globalização, ela atingiu não só o fluxo de mercadorias, mas também o fluxo de emprego. Eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo nessa empresa de tecnologia onde eu tive a oportunidade de ser executivo, que tinha mais de 10 anos de atuação no setor. E um dia ela chegou e disse assim, olha, eu vou trabalhar numa empresa holandesa. Uns meses depois, eu encontrei ela aqui na Cachoeira do Bom Jesus e perguntei para ela, você não ia trabalhar numa empresa holandesa? Daí ela me disse assim, não, mas eu estou trabalhando numa empresa holandesa, só que eu estou trabalhando a partir daqui. Eu disse, mas então por que você trocou uma empresa que você tinha 10 anos de atuação? É assim, porque na empresa eu ganhava 10 mil reais, agora eu ganho 10 mil euros. Então, assim, da mesma forma que a gente está tendo que importar esses serviços, essas competências, essa mão de obra, a gente está exportando isso. Isso é interessante porque há 10 anos atrás, quando eu entrei no governo, pela primeira vez, na primeira passagem que eu tive, uma das grandes discussões que se tinha era como que a gente pode trazer empresas para Santa Catarina. Veja que hoje com a transformação digital, essa dinâmica mudou um pouco. A gente tem que garantir que as pessoas que estão trabalhando aqui possam acessar oportunidade de emprego em qualquer lugar do mundo, a partir daqui, gastando o seu salário, sua remuneração no comércio local, na prestação de serviços locais. Isso é uma mudança de paradigma muito interessante e muito importante. Então, veja que hoje, da mesma forma que a gente tem uma forte demanda por mão de obra, com competências técnicas e socioemocionais para atender esse mercado de trabalho, a gente acaba concorrendo também com as grandes corporações ao redor do mundo. O que torna essa necessidade de investimento na formação dessa competência um pilar fundamental da atividade do governo? O secretário, o senhor falou em Luzerna, me chamou a atenção porque realmente eu desconhecia. Eu acho que muita gente desconhece a capacidade de Luzerna de ter tanto startup assim, e graças ao trabalho do secretário Moisés, que o senhor comentou. Agora, em relação ao Estado, a gente tem uma visão muito de Florianópolis, dos principais polos econômicos de Santa Catarina, Joinville, Chapecó. Como é que está a tecnologia, polos tecnológicos espalhados pelo Estado? Qual é que é o quadro? Hoje, Santa Catarina tem mapeado, dividido 16 polos de inovação por todo o Estado de Santa Catarina. Cada polo desse, ele tem uma vocação natural que tem na origem aquela atividade empresarial originária daquela região. Então, você vai, por exemplo, a Chapecó... Agronegócio. Você tem uma... Isso, exatamente. Você tem um foco muito no agronegócio. Você foi a Tubarão, você tem lá um foco grande de atuação no setor de saúde. Quando você vem a Florianópolis, por exemplo, você tem muito a parte de TI. Isso tem uma explicação lógica, porque como Florianópolis você nunca pôde ter indústria, você acabou desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Mas o modelo de Florianópolis, você tem muita dificuldade de replicar ele nos outros 16 polos. E isso nem é salutar. Então, existe um desafio de como é que a gente consegue fomentar esses diferentes tipos de inovação ao redor do Estado, mas que é o que faz com que Santa Catarina tenha uma perspectiva muito promissora nos próximos anos de um novo salto de desenvolvimento econômico. Quer dizer, quando a gente olha o passado, a gente vê que cada região tinha uma vocação econômica muito própria. Você tinha a mecânica no norte, você tinha o setor texto no Vale do Itajaí, o agronegócio no extremo oeste. E quando você enxerga esse novo ciclo de desenvolvimento, você começa a enxergar que, uma vez criadas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico pela inovação, você consegue potencializar esses setores tradicionais, observadas as características de cada uma dessas regiões. Então, você tem essas 16 regiões vocacionadas com cada um com o seu tipo de política pública voltada ao fomento da atividade inovadora. Eu estou recebendo hoje aqui no Conexão ND o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Santa Catarina, Marcelo Fetti. A gente vai fazer um breve intervalo e rapidamente estaremos de volta. Obrigado por nos acompanhar em mais um Conexão ND aqui na Record News. E hoje eu estou recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti. E continuando com a nossa entrevista, secretário, quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente separa o jovem das pessoas mais idosas? Então, Paulo, isso é um desafio porque a velocidade com que as tecnologias se atualizam, às vezes, elas tornam um pouco complicado para que as pessoas que já têm um pouco mais de idade possam acompanhar essa mudança. Aquele jovem tem mais facilidade de aderir a essas novas tecnologias. E isso também é um grande desafio porque, na medida em que as pessoas vão tendo mais longevidade, elas vão podendo participar por mais tempo do mercado de trabalho. Então, existe também um desafio de você poder reinserir essas pessoas dentro de uma nova realidade, dentro de uma nova matriz econômica. Então, essa é uma preocupação que a gente também tem que ter para não segregar ninguém. Eu falo muito no mercado de trabalho, que é muito o foco que a gente está procurando dar em parte na atuação da secretaria. É um mercado que atrai o jovem, não vai atrair a pessoa mais velha. Exatamente. Então, assim, agora a pessoa que tem um pouco mais de experiência, ela é muito importante para o processo também de transformação digital. Veja que uma empresa de tecnologia, ela não vive só de desenvolvedor. Ela precisa daquelas pessoas que têm um conhecimento de mercado. E o conhecimento de mercado, independente de ser varejo, de ser indústria, de ser serviço ou de ser o mercado público, ela demanda muito para que tenha sucesso a experiência dessas pessoas. Então, assim, um trabalho que precisa ser feito é como é que eu consigo garantir que essas pessoas que têm um pouco mais de idade, elas possam estar constantemente inseridas dentro do mercado de trabalho. seja trazendo essa competência, que é a experiência que ela tem na parte de negócio, seja fazendo com que ela tenha conhecimento dessas novas tecnologias e possa também se beneficiar, não só como mercado de trabalho, mas como usuário dessas novas tecnologias. Secretário, eu tenho uma curiosidade. A gente ainda vê escolas com quadro negro, com lousa. A gente ainda vê escolas anotando ali, não tem... Daí falam, quando entra um computador, ah, entrou um computador aqui na escola e coisa... O que é o mínimo que se espera? Agora, existe um trabalho junto à Secretaria de Educação ou poderá vir a existir para evoluir também já na raiz que é a área da educação? Sem dúvida, Paulo. Assim, primeiro é importante destacar a pessoa do secretário Simadon, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no setor de educação, foi cotado para ser ministro da Educação, é do Conselho Nacional de Educação, então uma pessoa que dedicou a sua vida a conhecer a educação e a formação de pessoas, né? Eu diria que a educação, ela tem dois grandes desafios. Primeiro, trazer essa infraestrutura tecnológica para dentro da educação e, segundo, é adaptar a realidade da formação da parte pedagógica e incluir a empregabilidade dentro da formação. Porque é fundamental que a gente possa, desde a primeira infância, formar as pessoas pensando no mercado de trabalho. Ou seja, para que eu tenho determinada disciplina? O que aquilo vai realmente me servir no futuro? Pensando ainda que a dinâmica econômica, ou seja, o futuro, ele cada vez fica mais próximo, né? Então, existe esse desafio de a gente dotar as nossas escolas de tecnologia e existe o desafio de a gente aproximar a formação do que o mercado de trabalho está pedindo. O novo ensino médio já traz um pouco isso. Existe o desafio da última, da quinta perna ali, de interagir mercado de trabalho, formação pedagógica. E isso é, sem dúvida, o que vai fazer com que a gente possa ter uma educação de qualidade. E essa dinâmica, toda essa dinâmica que nós presenciamos junto a essa área da tecnologia, quais são as principais exigências dela? Olha, a gente fala muito das competências técnicas, né? Então, você tem uma série de competências técnicas voltada ao desenvolvimento de sistemas. E aí, aqui vale um parênteses, né? Primeiro, a gente precisa diferenciar inovação de tecnologia. Tecnologia é um tipo de inovação, né? Quando a gente pensa na atividade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem que pensar que o fomento às tecnologias é um caminho que a gente precisa trilhar e que a gente precisa defender. Mas, existe toda uma outra frente de trabalho que é voltada à inovação. Por exemplo, quando a Hering deixa de ser, por exemplo, uma empresa industrial e passa para uma empresa de varejo, ela inovou. Ela não teve uma nova tecnologia, mas ela mudou o modelo de negócio dela. E isso também precisa ser, isso precisa também ser fomentado. A gente fala muito em competências técnicas, mas a profissão do futuro, ela exige também o desenvolvimento de competências socioemocionais. O que significa isso, Paulo? Significa que as pessoas precisam trabalhar liderança, precisam trabalhar empatia, precisam trabalhar trabalho em equipe, que é um conjunto de competências que faz com que ela esteja apta à profissão do futuro. Alguns estudiosos, alguns pensadores, por exemplo, o israelense Yuval Harari, ele fala que as competências socioemocionais, elas são até mais importantes do que as competências técnicas. Porque levado no extremo, o computador poderia substituir as competências técnicas, mas não conseguiria substituir as competências socioemocionais. Então, isso também são, isso é um desafio que a gente tem hoje, de fazer com que desde a primeira infância a gente possa, e aí quanto antes a gente começa, melhor são os resultados, mais barato é para a sociedade, o desenvolvimento dessas competências técnicas, que são os desenvolvedores, back-end, front-end, UX, enfim, nas diferentes linguagens de programação que a gente hoje exige, mas também o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Secretário, é engraçado, né? A gente está falando todas essas evoluções, todas essas inovações, e de repente até empresários com foguetes, e a gente ainda discute uma epidemia de virose, porque a praia está toda suja, e como é que lida com esses contraditórios todos? Sem dúvida é um contraste muito grande, né? A gente conviver com coisas tão, a gente enfrentar problemas tão básicos, né? Que a gente enfrenta há tantos anos, à luz que a gente consegue desenvolver soluções tecnológicas tão disruptivas e tão impactantes, né? Até que ponto a tecnologia pode vir a ajudar, até usando como é do momento, é o assunto do momento, saneamento básico, que a gente aqui em Florianópolis está bem atrasado, né? Olha, sem dúvida que a gente pode utilizar a tecnologia a favor do saneamento básico, seja na questão da prevenção, seja na questão da identificação daquelas pessoas que não fazem a ligação no sistema de esgoto, seja na prevenção de acidentes meteorológicos que possam, por exemplo, extravasar determinado rio, enfim. Isso tudo pode ser antecipado? Pode haver essa prevenção? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitos... Eu nunca parei para estudar como... Quais são as tecnologias disponíveis? Mas, assim, de maneira muito rápida, tem uma série de iniciativas tecnológicas que poderiam ser utilizadas aí para, se não impedir que fatos como esse aconteçam, Pelo menos a natureza... Tem um ditado que diz que a maior chuva nunca veio, mas, pelo menos, mitigar ou antecipar determinados fatores climáticos que possam, por exemplo, causar essa poluição, esse travasamento dos rios aqui que a gente tem observado na Grande Florianópolis, em Florianópolis especificamente, e que, ao que tudo indica, é o grande causador dessa epidemia que a gente está enfrentando. É porque eu acho tão estranho a gente falar em avanço tecnológico, em equipamentos, em uma série de... Que até a gente não consegue captar agora, porque vai estourar lá na frente, e esse contraste, como o senhor falou, e podendo resolver, quais são as barreiras causadas e até que ponto a Secretaria pode vir ajudar nisso? Olha, a gente pode ajudar buscando essas soluções tecnológicas no mercado e ver quais dessas soluções tecnológicas poderiam ser aplicadas a esse problema, por exemplo, do saneamento básico. Essa é uma dinâmica que a gente pretende utilizar na Secretaria de Ciência e Tecnologia para diversos dos problemas que a sociedade enfrenta hoje. Seja na questão da saúde, como é que a gente pode efetivar a telemedicina como uma solução para atendimento das pessoas e para a diminuição da fila nos hospitais, nas unidades de saúde, seja na questão da educação, seja na questão da segurança pública. hoje a gente tem tantos mecanismos que permitem, por exemplo, você antever uma conduta delituosa que fica difícil a gente compreender como é que determinadas situações acontecem no Brasil e da mesma forma no saneamento básico. Então, essa é uma das ações que a gente pretende atuar dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia que é aproximar essas demandas da sociedade, esses problemas da sociedade, das soluções que existem no mercado hoje que podem melhorar a vida das pessoas. Existe a necessidade de mudanças na legislação até para acelerar determinados processos? Existe a necessidade de pequenas adequações, mas o mais importante é que a gente vai propor algumas alterações na legislação para que a gente possa ter mecanismos de fomento e de financiamento da inovação em setores tradicionais da indústria. Então, respondendo a tua pergunta, tem duas frentes, pequenas adequações para que a gente possa trazer tecnologia para dentro do governo, talvez se façam necessárias, mas mudanças na legislação para que a gente possa ter mecanismos de financiamento e de fomento do empreendedorismo inovador. Tecnologia é caro? Depende do ponto de vista, né? Se você pegar, por exemplo, que cada R$ 1 de investimento em tecnologia, isso vira R$ 4 em arrecadação de imposto, eu diria que o payback dela ou o return of investment dela é infinitamente maior do que muitos dos investimentos que a gente vê hoje aí no Brasil, do que a taxa Selic, com certeza. E qual é a participação desse segmento na economia de Santa Catarina hoje? Hoje, só o setor de tecnologia representa 6% do PIB de Santa Catarina. A gente tem uma meta, né? Junto com a Cátia, para ocupar esse cargo de secretário de ciência e tecnologia, tem uma meta de fazer com que o setor represente pelo menos 10% do PIB de Santa Catarina, né? O que... Essa é uma meta para os quatro anos? Para os próximos quatro anos. A gente queria sair de 6% para 10%, né? Isso faria com que o Estado de Santa Catarina criasse uma dinâmica econômica muito diferenciada, criasse uma condição de emprego e renda para a população também muito privilegiada comparado com os outros estados do Brasil e faria com que a gente tivesse um nível de competitividade que é o grande desafio, por exemplo, da indústria diferenciada. Hoje, nós já somos um dos estados, se não o Estado mais... A nossa economia, hoje, talvez seja a mais competitiva do Brasil. Com um salto desse, de 6% para 10% no setor de tecnologia, o impacto disso na competitividade seria também bastante importante para a economia como um todo. Qual é a nossa colocação no âmbito nacional? No ranking de... No ranking de emprego, por exemplo. No setor de tecnologia, por pessoa, nós somos o primeiro, se não me falha a memória. É mesmo? Por pessoa, né? Não é o número absoluto, né? Sim. O número absoluto, sem dúvida, que São Paulo é muito maior, porque São Paulo é um mercado... É um mercado maior. 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 Mas a importância do setor de tecnologia em Santa Catarina, ela é... Ela é muito... O setor de tecnologia é muito relevante para a economia de Santa Catarina. Seja pelo número de empregos gerados, seja pelo número de empreendimentos com esse perfil, seja pelo faturamento desses empreendimentos se comparados com o faturamento de outros estados. E o nosso faturamento... É maior do que o de outros estados. O faturamento por empresa, né? Você está em primeiro lugar. Eu não tenho esse número exato na cabeça, Paulo. Mas, assim, nós... Se não me falha a memória, nós estamos ou em primeiro ou próximo do primeiro colocado. Nós somos um estado muito procurado por esse segmento? Somos porque... Veja, algumas coisas são pré-requisito para isso, né? Então, por exemplo, qualidade de vida tem uma importância muito grande para os empreendedores desse mercado intensivo em conhecimento e inovação, né? Então, como a gente tem um nível de qualidade de vida muito grande, muitos empreendedores procuram Santa Catarina para montar as suas bases. Lembra que eu te falei, né? A pessoa pode estar trabalhando em qualquer empresa do Vale do Silício a partir de Florianópolis, né? E, da mesma forma, você pode empreender em Florianópolis e buscar gente de qualquer lugar do Brasil para trabalhar dentro da sua empresa. Então, isso é uma coisa que faz com que Santa Catarina seja muito atrativo para esse tipo de setor. Ademais disso, o importante é a gente ter... A gente tem uma rede de universidades de altíssima qualidade que faz com que a produção de conhecimento seja muito significativa e que retroalimente esse sistema. E a produção também de mão de obra especializada. De mão de obra especializada. A gente tem todo o Sistema S trabalhando, alinhado com o ecossistema de inovação e tentando minimizar esse grande gargalo que é a mão de obra qualificada para atuar nesse setor no Estado. Secretário, a gente está praticamente terminando. Qual é a sua expectativa no cargo de Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação? Olha, Paulo, é um desafio muito grande, né? Por ser o primeiro Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, uma secretaria que não existia, né? E, assim, eu gostaria muito de conseguir atingir essa meta de sairmos de 6% para 10% do PIB, que é uma meta que a gente está pactuando junto com a CATE, junto com todo o ecossistema de inovação do Estado. É um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, eu ficaria muito satisfeito se a gente conseguisse trazer muitos dos mecanismos disponíveis hoje no mercado para melhorar a prestação de serviço, que é uma determinação do governador Jorginho. Encerrando, eu queria... Isso tem custo, né? Isso tem um custo, mas é como eu lhe falei, né? Esse custo se paga com muita facilidade. Na medida em que você torna mais fácil a vida para as pessoas, você torna ela menos custosa, né? Então, isso se dilui facilmente no tesouro, na sociedade, né? Eu lhe interrompi, o senhor estava encerrando. Não, eu só queria agradecer a possibilidade de participar aqui do programa. Agradecer imensamente a confiança, tanto do governador Jorginho, que me convidou para ser o primeiro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, quanto da CATE, que foi a entidade que me indicou para ocupar esse honroso cargo aí, que é um desafio, como você bem colocou, muito grande aí de ser o primeiro secretário de um setor que tem uma dinâmica e uma importância econômica muito grande para Santa Catarina. E a gente deseja todo sucesso para o senhor, porque o seu sucesso é em benefício ao nosso Estado e a todos os catarinenses. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês e de ti especialmente. O mesmo por aqui. E para vocês, um beijo, obrigado e até terça-feira que vem. e até terça-feira.